Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o CobraGamesBrasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster e Super Ultra Mega Power inscritos Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fazer a licença se não é inscrito, se inscreve Se já é inscrito, compartilha, curte bastante, bastante like aí pra ajudar bastante Compartilhamento bastante, comentário que ajuda demais E vamos hoje para o quinto jogo, para o quinto jogo dessa quarta temporada do duelo dos inscritos Vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje rapaziada, vamos jogar com o time do inscrito O Judau O inscrito é Judau e o nome do time é Limitados E ele vem com Shisuke no gol Ele vem com Tobitaka, Kirin no Kinako e Teres na defesa No meio de campo ele vem com Nishiki, ele vem com Tema e Sakuma E no ataque ele vem com Zanaki, Shu e Hakuri U Então o nome desse time aqui é Limitados e o nome do inscrito é Judau E ele vem contra e ele vai jogar contra O time do inscrito é Dzuodis E o nome desse time aqui é Deuses da Destruição E ele vem com Shisuke no gol, Kazemaru, Teres, Kinaki e Kirin na defesa No meio de campo ele vem com Fubuki, Goenji e Tayo E no ataque Zanaki, Tsurugi e Tema Então esse aqui é os Deuses da Destruição E o nome do inscrito é Eds Uodis Meu Deus do céu, velho Eu vou ir bananar demais pra falar isso aí durante a partida Meu Deus do céu Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogaço como tá sempre sendo, velho Vamos aumentar aqui o tempo, né, velho Espero que seja um jogaço Vamos colocar tudo aleatório Boa sorte pros dois times Vamos que vamos Só vamos, velho Só vamos, bastante like, bastante compartilhamento Bastante comentários aí Ajuda bastante Comentem bastante Que ajuda muito também no engajamento do vídeo, galera E vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Vamos esperar começar essa partida, esse super jogo Deixa aí no comentário o que vocês estão achando Dessa quarta temporada do Elos Escrits Que está pegando fogo Lembrando que eu tenho as limitações De acordo com a regra dessa quarta temporada Eu tenho as limitações Só posso usar Mixed Trance uma vez E quem tinha Armas Uma vez só, beleza? Agora as técnicas de level 3 Três técnicas combinadas de level 1, 2, 3 Tranquilo, à vontade Vamos fazer a bola circular aqui E o Zaraki já toca errado Vamos tema Boa tema, tema, tema Meu filho Vamos tema E já vamos partir pro ataque aqui E eu vou... Ai, velho Eu já ia usar a level 3 dela aqui Ai, deu ruim E lá vem o Crossfire, velho Com tudo eu vou usar aqui level 3 Não vou usar Mixed Trance Eu acho que é o Beat or Beat Punch Fica aqui em Chico Boa, defendemos Ai, velho Que ruim Vamos, Anak Skariu Driver Traduzindo para o português Eu sou ignorante mesmo Tô brincando, hein, rapaziada Vai levar sério não Vamos lá, vamos lá E vamos lá Vento Divino Gosto Winner Gosto Winner Essa... Esse vento Divino dele Eu acho bem legal, velho Mão Demoníaca Kakei Chegou E quem diria Não segura 1 para Limitados do Judau 0 para Deus da Destruição Duendes do Old 1 a 0 Aos 6 do primeiro tempo, velho 1 a 0 Vamos, Anak Ai, 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 ai Alguém, alguém, alguém Hum, deu ruim, velho Deu muito ruim Fire Tornado Triple Clash Fire Tornado Clash, mano Hum, agora eu vou usar o Mixed Trance, velho Lembrando que na defesa Para os jogadores de defesa Eu posso usar a vontade Se eu segue o Camping Team E Mixed Trance Eu não posso usar o ataque Glorificação da Cranjina Sai com conta Chegou E não Segura esse Hisatsui Trio Empata a partida O jogo já começa pegando fogo 1 para Limitados 1 para Deus da Destruição Aos 7 minutos do primeiro tempo, velho Que jogo Vamos, Hakuryu, meu filho Ai, ai, ai Boa, Kinako Boa, Kinako Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, pega nós, filho Pega nós agora Muito louca essa técnica É uma das que eu mais gosto, velho Espada Excalibur Mano, essa Excalibur dele é muito forte, velho Mão demoníaca E é gol Dois para Limitados do Judau Um para Deus da Destruição Do Ends of Wards Lembrando que agora eu já usei a minha A minha A minha A meu Hisatsu, né, velho Então eu não posso mais usar Esse tipo de Hisatsu, velho Agora vai dar ruim pra mim, velho Agora só pode usar Mixed Trance E Kenshin, uma Kenshin Esse é a corporação, né, velho A corporação eu já usei Agora eu só posso usar o Mixed Trance e Kenshin, velho Vamos, vamos, olé Pega nós, filho Faz tempo que eu não vejo essa técnica Eu nem lembro o nome dessa técnica Eu sei que eu não vejo o nome dessa técnica Defendeu Olha o Shisuke causando aí E o TP dele baixou Pra mim isso é ótimo É uma boa notícia, velho Alguém com o TP cheio Alguém com o TP cheio Vai que o Naku Não, ninguém, velho Se bem que o Shisuke Ele também tá sem TP ali Vamos, Anaki Ai, Anaki Pega nós A captura do desastre Tá sem TP pra segurar não, velho E é gol 3 para o limitado 1 para deuses da destruição E segue o jogo 3 do primeiro tempo 3 a 1, velho Eita, deu pra ficar errado Boa, Sum Ah, não Mal, Sum Vai, Sum Vai, Tema Vai, Tema Vai, Tema Você consegue, Tema Vai, Tema Ah, de novo, velho Olha os cara apelando aí, velho Para a torneia do Tema Defendemos Olha o Shisuke causando aí, velho Defendemos, mano Por essa eu não esperava É sério Ai, caramba Ah, Kine Tá impedindo Depois que eu toquei que eu vi, velho Vai, Kinako Roupa a bola da Kinako Vamos, alguém Ah, velho Agora deu ruim, velho Agora com a Pink Army Mano, dois param em torneio do Triple Cash Um atrás do outro, velho Agora deu ruim, hein, mano Eu não sei se eu vou conseguir defender, não Nossa, mano Olha o Shisuke causando, Joe Olha o Shisuke causando Caramba, eu não to conseguindo passar nem em campo É isso mesmo Ai, ai, Levi-Teres Ah, velho O Shisuke desastre Ai, velho Vamos lá Vamos, Shisuke Ajuda nós, velho Olha a pressão que o Tema que ele está dando na gente Defendemos Boa Ai, caiu no pé de... Boa, vamos, Shisuke Vamos, Shisuke Pega nós Black Cash Boa, pega essa, Shisuke Pega isso E defendeu Caramba, a gente está tomando a pressão danada do time dos caras, velho Apesar de estar ganhando, né Opa A boa, Kirino A névoa Ah, velho Não estava impedido não, professor Não estava impedido não, professor Opa Ô, louco Vai, vai Aê Vamos fazer a bola rolar Vamos, vamos, Zanaki Omae wa kawattari Ope por Isto Ope por isso é um desastre Desastre Desaster Break Brio Chивают E a pesada pressão que tava dando na gente, é a gente que marca o gol, 4 para limitados do Judau, 1 para deuses da destruição do Edge Wars aos 22 do primeiro tempo, velho. Oh, caramba, mano, esse meio de campo aqui tá aí, boa, ah, velho, se eu quero alçar o teu botão, vento veloz. Homem de vento veloz tá longe, mano. Chegou, não segura, 5 para limitados, 1 para deuses da destruição. Velho, tamo dando uma pressão legal no time dele, vamo, vamo, vamo. Vai, meu time. Ô, louco, ele tá de brincadeira com o My Switch, né, mano? Agora eu pego. Aê. Vamo, vamo, vamo. Não tá impedido, velho. Ai, caramba, eu fui pro lado errado, ah, eu fui pro lado errado, velho. Agora vai começar a pelança, ai caramba, mano. Vamo, Kinako, vai, Kinako-punto, Kinako. Ah, velho. Oh, raiva, mano Na cara do Xixi, velho Oh, raiva, mano Defendemos, Uff Mano, o Xixi tá nos salvando, velho Oh, louco, você tá sem TP Como você quer xixar, velho Na cara do Xixi Eu não lembro o nome dessa técnica, velho E não segura a nossa técnica, velho Seis para Limitados do Judau Um para Deus e da Destruição do 8 Swords, velho Seis a um, mano Até agora tá sendo o maior placar dessa temporada, velho Alguém com TP, pelo amor de Deus Hum, me deu ruim Mano, a ruptura do desastre dele, cara Ih, velho, tô sem TP E é gol E diminui o placar Seis para Limitados Dois para Deus e da Destruição Aos 28 do primeiro tempo, velho Caramba Oh, louco, deu no meio de dois, velho É isso mesmo? Ah, sai, velho, ignorante, velho E não quer? Ópa Vamos ter uma alcançada Até mal alcançada ctr G différent S scripete velho, relaxe, não trepete, relaxe... Vamo Tsakuma! Mão demoníaca, defendeu Velho, 6x2 Ai, caramba, tô ferrado Vai, Gunaku Ah, alguém com TP, velho Ninguém com TP cheio, mano E acabou, nossa, salvo pelo gongo, velho E acaba o primeiro tempo 6 para limitados do inscrito judaum 2 para deuses da destruição Duendes World E sem delongas, já vamos para o segundo tempo Deixa bastante comentário, bastante like, bastante compartilhamento Para ajudar E sem mais delongas, já vamos aqui Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa quarta temporada Se vocês estão gostando, se vocês não estão O que vocês acham que devo melhorar para a quinta temporada, velho Ô, mano, lá veio o Zanaki, time Pelo menos a gente já revoltou com TP, velho Ai, velho, só se level 2, mano Ai, velho, só se level 2, mano Chegou Seis para limitados Três judas da destruição que tá encostando no placar, velho Lembrando que ainda posso usar o meu mix trance ainda, velho Eu ainda tenho uma mix trance e a quentinha, eu usei só a corporação até agora Ai, caramba, velho Vamos lá Agora é o meu mix trance Tcham Olé Vamos, vamos, tema, vamos, tema Vamos tentar o cycle leve erradou, velho Vamos lá Vamos lá Artao Mix trance Arthur Vamos aqui, tentar o cycle leve erradou, velho Vem time, vem time Agora Onda dos Doze lendários Vai não Burning the Catch É gol Sete para limitados do juda Ao três Paradeuses da destruição do Age Swords Ao três do segundo tempo, velho Sete a três, mano Torumei mesmo Opa Boa Vamos, Hakuryu Furacão branco White Hurricane E é gol Oito a três, velho Oito a três, mano O time está muito bom do judaú, velho Isso é louco, mano Isso que eu... Agora eu já limitei, né Já usei a minha Kenshin Ai, ai, ai Vai, 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 vai Ai, ele está sem TP Ah, level 1, mano Vento veloz Opa, level 2 eu tenho Level 2 eu tenho E... Vitope Punch Defendeu Ai, caiu no pé de que ele pode Beleza Vamos mandar lá na frente Ai, ai, velho Oh, louco Boa, Kinako Pega nossos Pinguins Seven Pinguins Ah, não É um Pinguins Imperiais 1 Uh, go, go, go Uh, go, go Sim, se eu for e a e a e a e a e a e a and And you see You see Oh, it's a Oh, it's a Oh, it's a Oh, it's a It's a Yeah, go Oh, it's a O Shisuke não segura 9 para limitados Do judaú Do 3 Paradiso da Destruição e do 2 ao 7 do segundo tempo, velho! 7 mano! Ai! 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 Eu alcancei! Eu alcancei! Eu alcancei! Ai! Deu ruim velho! Snow Angel! Tá pedido, não tá, não? Ah, tá Ai, sabe Ô, louco Vai, mano, tem ninguém Vai, tu me saca Ai, na cara do Shisuke, velho Isso, você TP Tô sem TP nenhum E é gol Nove para limitados Quatro para deuses da destruição Que não desiste, velho E tá querendo diminuir Não desiste e quer diminuir esse pra cá, velho Ô, louco Vamos, vamos, vamos Vai, Teres Ah, velho Pô, Teres aqui tá de vacilação, hein, Teres Boa, 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 boa Olé Black Cash Black Cash Vai, vai diminuir o Shisuke Vai diminuir o Shisuke Sobe Punch Defendeu Com a ajuda Com a ajuda do Teres Com a ajuda do Teres Eu acho que se não fosse o Teres Eu não defenderia, não, velho Não sei não, hein Beleza, vamos lá Vamos fazer a bola rolar Oi Boa, Tobi Taka Vamos, Anak Vai, vai, vai Carrega esse chute, meu amigo Toma Eita, velho Mano, é muito difícil fazer gol Com técnicas aqui, velho Vai, Kinako Ô, louco Vamos disputar com o tema, velho Com o tema, ó Com o Fubuki O Fubuki ganhou, velho Rapaz O Fubuki ganhou a disputa da gente, mano Caramba Dá pra alguém pegar pela madrugada Vai, 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 vai Agora, agora, agora Hum, na cara do Shinsuke, velho Curacão de Fogo V2 É, só tem level 2 também Então vai ser level 2 versus level 2 aqui, mano Bitouro Punch Defendemos, velho Olha o Shinsuke, mano Vamos tema, vamos tema Vento Divino Godwin Godwin Mão de uma runha, cara Ai, ai Eita, bola sobrou pro tema Ai, ai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, velho, que raiva Não, pra fora não, né, meu pai Aí você já tá apelando, né, Shinsuke Poxa Boa, Ferry O Shari Gun dele aí Vai não ser tipo uma jogada do Tsurugi, velho Ai, caramba Bela jogada Mal jogada Ai, caramba, eu ia chutar, velho Quando eu fui pra chutar, mano Mano, esse cara é chato, velho Boa, Kirino Boa, Kirino Oh, louco Mano, que bolado Vai, Chu Vai, Tema Aí Vem da Val Eterno Ah, velho Eu trouxe TP, mano Não vou conseguir pegar o Vem da Val Eterno E é gol E diminui o placar Nove para limitados do Judau Cinco para deuses da destruição do Edgewoods, velho Vamos, Anaki Vamos, Anaki Boa Desastor Break Desastor Break Desastor Break Desastor Break Vai diminuir, velho Vai diminuir a potência do chute Vai chegar fraco, mano Mas ele tá fraco também, ó Viu do banco Sem quem pinta Defendeu, velho Vê só Vai, Nishik Vamos, time Oh, meu Deus Oh, raiva, velho Triple cash Uai, o T-Level 2 Será que é o suficiente, mano? O chute dele está longe, velho Salto surpresa Chegou E tá chegando Eu tentando encostar no placar Nove para limitados do Judau Oh, seis para dois da destruição do Edgewoods, velho Vou dar boa pra vocês, cara O cara tá tentando encostar aqui no placar, Diô Qual é que é? Boa Oh, louco, velho Eu ainda não usei Kishin Armid, né? Eu só usei corporação Então vou usar agora Ai, cara Vou usar do Hakuryu, velho Eu só usei a Kishin do Só usei a invocação Ai, não, não, não Não posso usar combinado, velho Não vai passar pelo Tobitaka, Joe Tô, tó, 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 tó Tô, tó, tó Tô, tó Tô, tó Tô, tó Tô, tó Ô, louco Íku, tó Ô, louco Vé, que treta aqui, mano Kishin Ikasenai Akatsuki no Miko Akatsuki no Miko Amatera 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 Mochi, mochi Vamo, Hakuryu Vamos tentar o nosso Buracão Branco, velho Isso, Jeyaru White Hurricane White Hurricane Buracão Branco Na cara do Kishin, velho Bom, demoníaca Majinza Rando Ego T-10 O que é o究章 do Kishin Dao Seis Paradeuses da Destruição Do Ed de hoje Caramba, que jogão, velho Ai, ai, ai Da ruim Alguém com o TP Eu só consigo roubar Se tiver com o TP, velho Não tem muita coisa Tem futura do desastre O time dos caras Não quer perder, não, velho Só tem TP O time dos caras Não desiste nem a pau, velho Guerreiro demais E é gol 10x7 10x7 Tá tentando encostar no placar Mas não vai dar mais tempo Falta menos de um minuto Pra acabar essa partida Menos de um minuto, velho Eles não vão conseguir, mano Quem sabe a gente não consiga marcar um gol agora Vai dar tempo do Zanaki mostrar o poder dele ainda? Vai dar tempo do Zanaki mostrar o poder dele ainda? Ah, logo que dá Tá sem TP na parte E é gol E é gol No finalzinho Doze a oito, velho Caramba, o Juiz não quer acabar a partida, velho E é gol No finalzinho ainda de ruim Doze a oito, velho Caramba, mano O Juiz não quer acabar essa partida, velho E acabou E acabou Caramba, esse jogaço disputado Esse jogão emocionante Esse jogão, velho Deixa no comentário que vocês acharam Dessa partida Essa partida foi muito boa Dessa partida foi muito boa Times guerreiros Parabéns pra você, Juiz Que o seu deuses da destruição Foi guerreiro Foi bravo o seu time Mas infelizmente não conseguiu vencer a partida E um parabéns especial pra você Judau com o seu time limitado Que ganhou essa partida E se classificou pra próxima fase, galera E vamos para a pergunta secreta de hoje Qual foi a primeira equipe Alien A enfrentar o time da Colégio Raymond, galera? Deixem nos comentários aí Que no próximo vídeo eu vou responder pra vocês E agora vamos para a... Cerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu, falou É nóis Fui Fique agora com quem foi o inscrito que acertou Então, rapaziada É isso aí Vamos ver aqui quem foi o primeiro inscrito Que acertou, galera A pergunta que eu fiz no último vídeo E a pergunta que eu fiz no último vídeo foi Qual foi a primeira técnica em dupla da Raymond, galera? No anime Então vamos ver aqui O vídeo passado Estamos aqui no vídeo passado Vamos colocar aqui, ó Os mais recentes Primeiro Que a gente sabe que é os últimos E todos esses inscritos aqui comentaram É... Muito obrigado a todos Que comentaram aí no vídeo aí Pra dar uma força pro canal Muito obrigado de coração, velho Vamos lá pro finalzinho aqui Pra ver quem foi o primeiro inscrito Aquele super mega ultra power blaster inscrito Que acertou Então vamos lá Esse não é ansioso E tal Esse aqui não respondeu Só comentou Gol defendeu Aqui, ó João Vitor, galera Então Um coraçãozinho aqui E um like pro João Vitor É... O furacão dragão Então ele acertou, galera Furacão dragão Foi a técnica aí Mas peraí Peraí Foi editado, galera Então não vai valer pra ele Não vai valer Só vou deixar um like pra ele aqui Porque ele não pode ficar editando Porque qualquer um pode editar E aí fica complicado Então vamos pro próximo aqui, galera Então furacão dragão Quem acertou aqui foi o Ronaldo Desafios e Brincadeiras Então meus parabéns Meu parceiro Você é aquele super inscrito Com um salve especial pra você Eu tô dando um like aqui pra você E tô dando também um coraçãozinho Então Ronaldo Desafios e Brincadeiras Que acertou Então vamos ficando por aqui Muito obrigado por tudo Se editar, galera A resposta Não vou contar Não vai valer E eu pulo pro próximo Então quem acertou aqui foi o Ronaldo Desafios e Brincadeiras Você é aquele super mega power inscrito E eu vou ficando por aqui Valeu Tamo junto É nóis Fui